Bora, vamos sortear aqui o vencedor da Caixa Saulo lá no csigol.net. Lembrando, o vencedor tem que ter digitado durante a partida de CS, como foi o combinado. Carvenoso. Vamos ver se o Carvenoso... Carvenoso tá sempre aí na live, inclusive. Digitou e pá caralho, viu? 12,17, 12,18, 12,19, 12,20, 12,21, 12,22, 12,23, 25, 38, 41, 44, 49, 50, 50, 80. Caralho, digita legal, digita legal. PicPay, cupom SORT, 40% de bônus. Mais uma vantagem aqui, né? 40% de bônus. Vamos colocar aqui pra ele 30 dólares, que é o preço de abrir a caixinha do Saulinho. E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORT no csigol.net, simplesmente serão duas alp-medusas mais cinco pacas insanas. É só depositar no csigol.net usando o cupom SORT e preencher o formulário que o link está na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de duas alp-medusas, mais cinco facas nesse mês de março. 42 dólares. Tá lá, ai, 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 ai. Por que que eu não saio do csigol.net nem fudendo? Por que que eu não saio do csigol.net nem fudendo? Tá respondida a pergunta. Uma caixa na conta do inscrito, uma faca, coisa linda, tá aqui, ó. Ó, mas essa case Harned em específico não está disponível, pode escolher qualquer outra. Depositamos 30 dólares na conta do inscrito. 30 dólares. 30 dólares virou 42 usando o cupom SORT. Abrimos uma caixa do Saulinho e já veio a faquinha. Tá explicado agora, meus lindos? Tá explicado o motivo de eu não sair do csigol.net nem ferrando? E aí, o que que você quer que pegue aqui, meu lindo? Carvenoso, digita aí no chat pra nós. O que que tu quer? Tamo junto, obrigado demais. Tu é God, Saulão. É nóis, meu lindo, é nóis. A luvinha. Ah, ele quer a luvinha. Então tá lá, velho, uma Handwraps Badlands pro inscrito. Ainda sobrou 60 cents aqui, velho. Será que 60 cents vira uma faquinha, tipo, à toa assim, velho? Aí ia pedir demais, né? Nossa, e ainda beitou. E ainda beitou, velho. Vamos ver o Provébli? Nossa, velho. Caralho, 10% ia. 11, 11% ia, velho. 11%. Por que que não foi um 9 na frente, né, mano? Se fosse um 9 na frente, dava good. Aqui o Provébli Fair foi de 8,875. Aqui foi na trave, hein? 8,875. Quase que veio a MAC 10. Ainda bem que a gente veio aqui nos 11,5% good. Tá lá, mano. Tá lá. Essa faquinha aqui, ó, foi 23% que ele ganhou essa baioneta. Fez maravilhosa, hein, Wolverine? Não possui itens no inventário, mas agora vai possuir. Agora vai possuir. Agora vai possuir. Provavelmente ele vai vender essa luvinha. O que vocês jantaram hoje? Domingo, geralmente, é dia de comer coisa diferente. O que vocês jantaram? Pizza, lanche, hot dog, franguinho. Coisa boa, franguinho. Churrasquinho fora de casa, hein? Aí sim, hein? Filé de frango à parmegiana. Pão com manteiga, café com leite sem açúcar. Caralho, tem uma coisa que eu não consigo é tomar café sem açúcar, velho. Opa, chegou a luvinha. 531 reais, perfeito? 531 reais aqui no mercado da Steam. Coisa boa, mano. 30 dólares em reais. A gente fez simplesmente 150 reais virar 500. Vamos lá, clã. Ó, parabéns aí, Wolverine. 106 dólares. Caixinha Saulo, deu good. Esqueça tudo, parabéns. E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net, simplesmente serão 2 alp-medusas mais 5 facas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 alp-medusas mais 5 facas nesse mês de março. Para quem não me conhece, eu sou o Adriano e sou editor do Saulo já há mais de 3 anos. E se você gostou desse vídeo aqui, corre lá atrás no último vídeo. Vou deixar um trecho aqui, mas vai conferir lá o vídeo completo que você não vai se arrepender. Vamos tentar garantir para ele então aqui na caixa do Sauleira alguma coisa. Garantir, vai, foi. Não, 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 não. Agora nós vem aqui e coloca uma faquinha de uns 150 dólar para ele. Uma Gut Case Hardened que vai vir Blue Jam. Não veio aqui, a gente abaixa então para 5 dólares. Cada clique nosso é 5 dólar. Mano, deixa eu ver um bagulho. Eu senti um feeling das últimas 3 do Proveble Fair. Longe, longe. Ai. Deixa eu ver. Longe, longe e longe. Tá lá. Falei que eu tinha sentido o feeling, irmão. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Faca e luva. Faca e luva. CSGO.net. Coupon. Sorte. Tá lindo, velho, tá lindo, tá lindo, tá lindo. Ainda sobrou 20 dólar que dá para brincar aqui no Macá 47. No Macá 47 amarelinha de uns 30 dólares, será que tem? O Injector é bem caro. A mais barata da Fio Injector custa 77. Vamos, uma. Vamos, vamos, vamos. Sem querer, querendo. Acáfio Injector de 77 dólar. Faquinha de 228 dólar. Luvinha de 144 dólar, velho. Isso é CSGO.net. Recuse imitações. Utilize o cupom SORTE aqui no CSGO.net, irmão.